E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Estou aqui, novamente, com um grupo de personalidades para contar sobre uma grandíssima personalidade do Jiu-Jitsu, que é o Pedro Emetério, grande mestre do Pedro Emetério. Estou aqui com ex-alunos dele. Mais uma vez, sabe o que está calmo, me ajudando no canal. Nosso canal está indo muito bem. Muito obrigado aí por vocês contribuírem, assistindo, curtindo, mandando para os amigos. Então, já logo, de cara, já peço aí que você copie o link, mande para o seu grupo de WhatsApp, curte, dá essa ajuda aí, porque o canal vive disso, vive da ajuda de vocês. Então, é isso aí, pessoal. Vamos com esse papo aí, que eu tenho certeza que você vai adorar. Fábio, sua introdução. Fala, pessoal. Obrigado mais uma vez ao Sandro aí, pelo convite. Hoje nós vamos ter, realmente, entrevistas aqui imperdíveis, porque nós estamos aqui com três autênticos alunos do grande mestre Pedro Emetério. Todo mundo fala do Pedro Emetério, eu vejo muita matéria na internet do Pedro Emetério, só que aqui no canal do Padial é o único lugar que as pessoas que tiveram contato direto com ele, na época que ele tinha academia em São Paulo, ali na Avenida 9 de Julho, no centro da cidade, são pessoas que tiveram convivência com ele, que foram alunos dele, vão ter oportunidade de conversar. Hoje vocês vão sair daquela zona onde a gente só ouve falar, mas hoje vocês vão saber exatamente por que o grande mestre Pedro Emetério foi tão importante para a história do jiu-jitsu. A gente já vai começar chamando aí, para abrir essa trinca de entrevistas aí, o professor Marco Dangote, não sei, ele me corrige aí depois. Mas, enfim, o professor Marco vai falar um pouquinho da história dele, do contato com o grande mestre Pedro Emetério. Marco, tudo bem? Eu queria que você começasse falando para a gente, aí se apresentasse, e falando para a gente quando você teve o primeiro contato, mais ou menos um ano, se você lembra, com o grande mestre Pedro Emetério. Bom, bom, meu nome é Marco Dangote, sou professor de jiu-jitsu do Clube Fonte São Paulo, em Campinas. Eu comecei na Gastão Gracie em 1980 e conheci a Academia do Pedro Emetério em 1985. Me tornei professor da Academia Pedro Emetério, enfim, e assim eu fui seguindo o jiu-jitsu. Meu primeiro contato com o mestre Pedro Emetério foi em torno de 1985, comecinho de 1985, quando o Gastão Gracie Neto, ele fechou a Academia dele, e um amigo meu chamado Marcos Padilha falou que tinha um mestre, que realmente seria legal a gente ir lá e ter um treino com ele. Então entrou eu, o Marcos Padilha, os irmãos Padilha, ele entrou em três, e o Carlos Tiberio, que vieram todos da Grace. Nós chegamos lá, a gente já tinha a faixa azul, e a gente notou uma coisa muito interessante. Todo mundo usava a faixa branca e tinha também a faixa azul. Só tinha um cara que usava a faixa marrom, que era o Roberto Rempel. Só, que é uma outra história, depois, se vocês quiserem, eu explico o porquê. Bom, eu cheguei lá com a faixa azul, ali, todo aquele pessoal, o pessoal mais velho, tinha vários alunos, e tinha um aluno magrinho, pequeno, de faixa branca, eu virei para ele e falei, pô, quanto tempo você faz? Ele falou, há alguns anos. Eu perguntei a você, e quando você acha que você vai para a faixa azul? Ele falou, sou faixa preta. Mas eu perguntei, mas por que você está de faixa azul, de faixa branca? Ele me respondeu, olha, é que eu estou fora de treino, eu não estou muito competitivo. Então, eu tirei a faixa preta e coloquei a branca. Bom, começou o treino. Era mais ou menos assim. Eu fazendo aquela força, aquela loucura, não parava, ele era jovem, sabe? E aí, o aluno de cima... Quando você tinha marco? Você lembra a sua idade, mais ou menos? Eu tinha 16 anos. Em torno de 16 anos. Eu fazendo aquela força, o cara de 35, o Roberto Carlos em cima de mim e tal, e falando para o Pedro, olha, Pedro, ele está fazendo muita força, o que eu faço? E o Pedro falava, não, deixa, deixa embaixo algum tempo e tal. Bom, no final do treino, eu peguei a minha faixa, tirei e falei, Pedro, eu vou treinar aqui, mas eu não sou nível faixa azul. Mesmo porque, naquela época, a faixa azul era professor. Aí o Pedro falou, como você recebeu a faixa do Gastãozinho Brês, você vai ficar com a azul, mas você não é professor. Então, na academia do Pedro Emetério, faixa azul era professor e faixa branca era aluno. Foi assim o meu primeiro contato com o Pedro Emetério. E aí começou a desenrolar toda uma história. Marco, ele usava, o mestre Pedro Emetério, ele usava aquela azul escura ou ele usava preta já nessa época? Na época, ele foi, sabe, foi o tipo de um, de uma, como posso dizer assim, ele já estava com a vermelha, praticamente. Porque ele usava a faixa que o Hélio mandava. Ele conversava todos os dias com o Hélio Grace. Se o Hélio Grace usava preta, ele usava preta. Se o Hélio Grace usava vermelha, ele usava vermelha. Se o Hélio Grace usava coral, ele não sabia qual faixa ele ia usar. Eu sempre encontrei o Pedro com uma faixa diferente. O Pedro nunca ligou para a faixa. Eu falava, Pedro, fui em tal academia, depois eu posso explicar um pouco mais para frente o porquê, e eu estava com a faixa azul, e eu falava, olha, usa a faixa que te derem. Ele nunca ligou para a faixa. Ele falou assim, quem quer ser, quem não é. Essa era a filosofia dele. Enfim, era mais ou menos assim que funcionava a academia. Mas ele tinha esse determinante, o seguinte, o professor era faixa azul, o aluno era faixa branca. Porque, na verdade, todos nós era faixa branca para ele. Não existia professor. Existia o Pedro Emetério, o mestre, e os alunos. Assim era mais ou menos como ele lidava com a situação. E como é que era a dinâmica dos treinos? Quanto um pouco do dia a dia, como é que era esse negócio? Olha, é importante dizer o seguinte, o Pedro, ele era um gênio, ele era um mestre completo. Eu vou dar mais ou menos assim uma ideia para vocês. Quando eu chegava para ter as aulas, eram aulas individuais. O meu primeiro professor, o que começou a me ensinar mesmo, foi o Aloysio Costa Filho. E o Aloysio Costa Filho, ele passava as coisas, e o Pedro falava, passa tudo. E o Pedro corrigia. Vamos falar mais ou menos como se fosse a dinâmica que você me perguntou, depois eu explico mais ou menos onde eu quero chegar. Você começava a treinar, então o Pedro falava assim, passa a guarda do Aloysio. Aí eu não conseguia passar. E o Pedro passava a guarda do Aloysio em câmara lenta. O Aloysio não deixava, mas ele passava em câmara lenta. Ele conseguia fazer tudo em câmara lenta. Era incrível como ele fazia. Não era só a guarda do Aloysio, de qualquer pessoa ele passava. Era tão dinâmico, era tão difícil de entender, que a gente não conseguia entender como ele conseguia fazer. Ele passava a nossa guarda, etc. Ele montava, ele fazia... Bom, era mais ou menos assim. Você estava lutando com o Aloysio. Ele ia lá e mostrava a posição. A posição não tinha força nenhuma. A posição dava certo. Chegava a tal momento que o Aloysio começava a ter dificuldade, porque o Pedro ia lá e ia matando o jogo do Aloysio. Aí o Pedro ensinava o Aloysio. Então ele fazia a luta por detalhes. Ele sempre falava assim, olha, o importante no jiu-jitsu é o detalhe. Se você sabe o detalhe, você vai conseguir lutar. E qual que era o reflexo desse detalhe para as outras academias? Era uma coisa chamada base. Então quando a gente chegava em outra academia para treinar, os professores falavam assim, não, na academia do perimetério os alunos têm base. Mas na verdade, a base era o reflexo do detalhe que ele passava. E o perimetério era assim, você tinha uma confiabilidade total nele. Porque ele era o cara que não recebia só alunos para treinar. Ele recebia pessoas de bengala, que não conseguiam andar, pessoas que estavam com o ombro fora do lugar. Ele tinha uma técnica de colocar o ombro, que os médicos colocavam os ombros e desgastavam o osso. Ele colocava o ombro da pessoa sem desgastar o osso. Você tinha uma quiroplática inteirinha lá. Por exemplo, eu tinha professores de educação física, quiroplática, que ficavam de boca aberta. Porque o que ele fazia, ninguém fazia. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava lutando com o Aloysio, eu passei a guarda dele e deu 100 quilos. Do outro lado, tinha o Marcos Emetério e o Fábio, que tinha 120 quilos. Nesse meio tempo, o Fábio caiu sentado em cima do meu joelho. Eu estava 100 quilos. O meu joelho, a rótula do joelho, ela virou para o contrário da perna. Além da dor, que era uma dor que até hoje eu não esqueço, eu via minha perna do lado contrário. Falei, pô, acabou. Aqueles dois minutos, acabou. Aí eu chamaram o Pedro. O Pedro já começou a dar bronca em todo mundo. Ele pegou a minha perna. Ele deu uns quatro tapas. O Aloysio começou todo nervoso. Deu uns quatro tapas na minha rótula. Colocou a rota no lugar, acabou. Consegui adobrar o joelho, etc. E fui para fazer todos aqueles exames. Aí o fisioterapeuta virou, né? Olhou para o médico, olhou para o meu joelho. E falou, quem colocou esse joelho no lugar? Porque ele não estava acreditando que o Pedro fez. Eu nunca mais tive problema com o joelho. Eu só tive que treinar uns dois meses com uma joelheira especial. A rota não saiu para o músculo cicatrizar. Era assim que era a academia do perimetério. Outro dia entrou um aluno. E o aluno estava muito agitado. Não conseguia dormir. Estava cheio de problema. O que o Pedro fez? Pediu para o outro aluno dar um sangulamento nele até desmaiar. O cara ficou desmaiado o treino inteiro. E a gente lá olhando. O cara dormindo lá. Aí depois do treino, todo mundo tomou banho, tomou suco, etc. O Pedro ficou lá e chamou o cara. O cara acordou todo assim. Bom, foi a melhor coisa que deu para a pessoa. A pessoa conseguiu relaxar. Conseguiu colocar a cabeça no lugar. Ficou mais leve. Ou seja, o que ele fazia era algo impressionante. Era mais ou menos assim como era a história do perimetério. Ô Marco, só uma dúvida. É que depois a gente faz essa conta que eu não lembro exatamente o ano que ele nasceu. Você deve lembrar. Ele já tinha uma idade nessa época já, né? Olha... Em 1985, eu não vou fazer essa conta depois aí. Não, não. Mas ele já era um senhor já, né? Ele já era um senhor. Quando eu conheci o Pedro, ele devia ter uns 68 anos. 68 anos. Mas mesmo quando ele tinha 80 anos, ele era igual. O problema dele foi bem depois que não foi um problema causado, porque ele foi fazer uma reforma na academia, entrou poeira, ele ficou o tempo inteiro respirando aquela poeira, pegou um vírus que instalou no miocárdio. Mas antes disso, nossa, ele fazia de tudo. O que o Fábio está falando é assim, no sentido que ele já era uma pessoa mais velha, né? 60 e poucos anos, naquela época, né? Já era bastante idade, né? Hoje nem é tanto. Mas com toda essa prática e intensidade... Vigor, né? Vigor, né? Estava lá, né? Botando o joelho no lugar e tudo mais. Não, muito mais. Por exemplo, até comentei na última entrevista que nós tivemos, que isso ele já tinha quase 80 anos. Ele já tinha uns 80 anos. Foi na época que foi mais ou menos em 1988... Em 1995, mais ou menos, teve o Marcos Emetério, chamou o... Vou chamar mesmo o... Eu vou me lembrar. Só um segundo. Era o Luciano Safir, tá? Pra fazer um treino. E os dois começaram a se pegar lá. O Marcos Emetério deu uma chave de braço no Luciano Safir e o Luciano Safir conseguiu sair, rolando por cima. Nessa, quando saiu o Safir, ele tinha um estrangulamento muito forte. A mão dele entrava, ele estrangulava com os dedos. E pegou o Marcos Emetério e fez o Marcos Emetério apagar. Quando o Pedro chega lá, tá o Marcos Emetério roncando. Aí o Pedro tem... Ele tinha todo um jeito de acordar, acordou o Marcos Emetério. Ele tava de roupa. Ele foi... Ele foi até o vestiário, colocou o kimono, chamou o Marcos Emetério, deu uma bronca nele e falou vou te mostrar como se passa uma guarda. Vai, defende, defende, defende. Ele é louco pra que o Luciano defende essa guarda. Passou a guarda do Luciano em dois segundos, tá? Montou no Luciano, levantou e virou pro Marcos Emetério e falou ó, tá vendo? É assim que se faz, tá vendo? Toda hora que ensina, você não aprende. Desse jeito. Ele era bravo. Ele era bravo. Enfim, enfim... O Marcos, o Luciano Zafira, ele treinava com o Otávio, né? Ele treinava já com o Otávio nessa época? Sim. Eu entrei no jiu-jitsu por causa do Luciano. A mãe dele era a minha madrinha e eles vieram do Rio de Janeiro e falaram que tinha o jiu-jitsu, etc. Eu entrei no jiu-jitsu por causa do Luciano. E depois que o Roberto Rempel foi pra academia do Otávio de Almeida, o Pedro Emetério e o Otávio de Almeida ficou uma coisa só, praticamente. Era uma pra casa do outro. Eu podia chegar todo sábado e treinar na academia do Otávio e os alunos do Otávio também eram no Pedro Emetério porque, sabe, era a mesma coisa. Não tinha diferença nenhuma. Então, por isso que o Luciano vinha, o Pérex vinha, eu ia lá na academia deles, treinava com eles. Era muito legal. Não existia campeonato naquela época. Agora, Marco, uma coisa que o Sandro perguntou, eu tenho bastante curiosidade. O mestre Pedro Emetério, na juventude dele, ele era conhecido como o homem quiabo, né? Porque ele tinha realmente uma flexibilidade. O Pedro Emetério era muito famoso pela sua flexibilidade, né? Ele era realmente um cara muito flexível. E eu queria saber, assim, como que ele dava um aquecimento ortodoxo? Ou já chegava já fazendo posição? Como que era o treino? Você chegava lá, dava uma corrida? Explica pra gente um pouquinho aí. Veja bem. O Pedro Emetério, ele incentivava as posições. Mas as posições não, tipo, faz 10 passagens de guarda, nada disso. Você chegava no treino, tá? Dava um alongamento, alguma coisa sua. Chegava lá e você começava. Então, ele pegava e falava assim, vou mostrar como que passa a... como que você... me deixar entrar, pegar as costas. Ele mostrava, só que essa posição já era um aquecimento. Então, ele não perdia tempo com aquecimento. No final da aula, ele dava uma ginástica, sabe? Com todo mundo. Era uma coisa muito... Não era nada ortodoxo. Era super descontraído. Mesmo porque, antes de você entrar na aula, você tinha toda uma defesa pessoal. Então, pra você poder fazer a aula lá, você tinha que, primeiro, aprender a se defender de pegadas, depois aprender a se defender de faca, revólver, pedaço de pau. Aquilo lá já aquecia. O aquecimento era na própria luta. Na sua época, as aulas já eram em grupo, já, Marco? Não, não. Era a... Você pegava aluno por aluno, tá? Você passava toda uma defesa pessoal. Depois que você passou toda a defesa pessoal por aluno, você colocava o aluno pra treinar. E o que acontecia? Ele, o Pedro, ele sempre ficava de olho no cansaço. Porque ele falava o seguinte, quando você tá cansado, não adianta você treinar. Você vai se machucar. Então, ele sempre colocava o mais pesado embaixo, o mais leve em cima. Ele tinha todo um cuidado pra as pessoas não se machucarem. Era mais ou menos assim. E como que funcionava? Você chegou, você tem 60 quilos, eu tenho 100 quilos. Ele fazia uma pessoa de 60 quilos passar, montar, passar guarda, estrangular, de uma pessoa de 120 quilos, como se não tivesse fazendo força nenhuma. Tanto é verdade que volta e meia chegava a pessoas de outros países. Uns caras gigantes mesmo, nos Estados Unidos, da Alemanha, já veio alguns, eu presenciei. E os caras pegavam a gente e a gente não conseguia sair. Aí ia lá o Pedro, o cara pegava o Pedro Ementério, e o Pedro Ementério jogava o cara dois metros depois. Era assim. Ninguém conseguia ficar. Por que o que acontece? Não é que ele lutava. Só que a posição era forte. Por exemplo, você vai lá e dá uma gravata no Pedro Ementério. A sua gravata, além de não ficar 5 segundos, ele ainda te dava um contra-bope. Então, toda a posição, quer dizer, você ia lá, você não conseguia, por exemplo, o cara te pegava no meio da guarda, apertava você com aquelas pernas enormes, você não conseguia sair do cadeado. Aí o Pedro fala, mostra pra mim. Aí o cara ia lá, apertava ele e ia lá e saía. Só que de vez em quando, tinha uns caras que faziam muita força. Então o Pedro Ementério virava e falava assim, isso é força. Não serve pra nada. Isso é fazendo força. Ou seja, ele não gostava de fazer força. Ele não gostava. A técnica dele era o seguinte, não fazer força e economizar energia. E depois de algum tempo, ele começou a fazer um treinamento de jiu-jitsu pras pessoas mais fracas realmente conseguirem se desenvolver com as pessoas mais fortes. É isso que ele queria. Ele torcia sempre pra pessoa que tinha menos massa corpórica. Marco, então, vocês tinham, por exemplo, eu sou dessa geração mais posterior, que a gente não conhece outro método de treino, que é esse ortodoxo que eu falei. Então você chega, aquece, faz lá duas, três posições, rola, alonga e rola. É mais ou menos isso. vocês faziam, por exemplo, esses rolas, que a gente chama, entre vários lutadores. Como que é? Tinha, por exemplo, algum dia que ia lá cinco, seis pessoas que ficavam rolando? Como que era? Não, não, não. Não tinha. Porque o que tinha é o seguinte, você quer rolar, você vai rolar. Mas só que tem um detalhe, o Pedro vai ficar olhando. E o que aconteceu é quando o Pedro olhava? Você está lutando, o Pedro olhava para você e fazia um gesto, tipo, daquele lado. Você olhava daquele lado e você capotava o outro. Aí você chegava e parava a luta e falava, Pedro, eu não consigo sair dessa posição. Aí o Pedro entrava naquela posição e mostrava como saía. Ou seja, você, cada dia, você ganhava um presente, como se fosse um mimo, um presente. Cada dia você aprendia alguma coisa a mais. Por exemplo, esse negócio do homem que água. Ah, porque o Pedro era flexível, porque não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem. Acontece que a coisa não é bem assim. Flexibilidade não resolve nada. Ajuda, mas não resolve. Existe uma pegada pelas costas que o Pedro fazia? Quer dizer, que você pegava o Pedro pelas costas e ele saía. O que acontecia? Não tinha nada a ver com flexibilidade. O segredo estava no pé do Pedro. só um amigo meu, que era o Carlos Tibério, que era um tipo de um gênio, ele pegou esse detalhe que o Pedro não passava. Ou seja, essa saída de quando a pessoa pega você pelas costas, eu uso até hoje e saio de todo mundo usando essa pequena técnica. Ou seja, acho que talvez a única pessoa que deve saber isso talvez seja o Cândido e o Luciano que eu passei para ele. e o Marcos Paulo, que foi meu aluno. Depois você passa para mim, tá, Marcos? Essa posição entrou? Olha o Sandro, olha o Marcos, olha o Sandro aí, Eu passo para mim. Olha, é uma posição que vale ouro. Ouro, ouro, ouro. Porque você consegue, porque o que acontece? Numa luta de jiu-jitsu, você tem que se sentir bem embaixo e em cima, não importa onde você está. Você tem que atacar embaixo e em cima. Quando uma pessoa está te atacando, é o momento que você defende e você ataca ela. E ela, porque ela abriu a guarda. Então, no jiu-jitsu do Pedro Emetério, não importa se você está embaixo ou em cima. O importante é você estar bem em cada posição. Então, quando uma pessoa vai nas suas costas, você faz aquela posição e você parte para cima. E assim era o jiu-jitsu dele. O jiu-jitsu dele não era um jiu-jitsu, tipo, você, não importa onde você está, ou seja, o que acontece hoje no jiu-jitsu é o seguinte, vamos lutar por ponto, vamos ficar naquela posição. Nas lutas do Pedro Emetério, não existe. Marco, deixa eu aproveitar esse gancho aí, porque eu acho importante. Eu fiz algumas entrevistas que o pessoal falava que alguns alunos do Pedro Emetério não participavam de campeonato. Realmente, existia uma resistência dele de colocar vocês para participar de campeonato? Como é que era isso aí, cara? Bom, eu não sei. Eu sei o seguinte, quando começou os campeonatos, a gente sempre estava lá. Eu fiz o campeonato 88, aquele com o Marcelo Berg, fiz 89, fui fazer em 90, aí eu tive que parar. Mas eu fui por questão de faculdade, esse tipo de coisa. Mas todos os alunos do Pedro continuaram, todos os meus alunos continuaram em campeonato. O que acontecia naquela época era diferente. Não existia campeonato. O que existia era a Academia da Lotus, o pessoal da Lotus ia treinar com a gente, a Academia do Otávio de Almeida, o Otávio de Almeida era a nossa casa. O que mais? O interior estava um pouco mais longe. Então, o que acontecia? Eu ia lá treinar no Flávio Berg, na Rane do Flávio Berg. Chegava lá no Rane do Flávio Berg e tinha um carioca que me pegava em uma determinada posição. Eu chegava para o Pedro e mostrava a posição, o Pedro ia lá, mostrava como fazia para sair daquela posição, quando encontrava com ele tinha essa vantagem. Então, a gente sempre queria encontrar mais gente para a gente poder lutar, para a gente aproveitar, porque a gente ficou mal acostumado. Você imagina que você vai em um lugar e você sabe sempre que vai ganhar. Então, por exemplo, entrava um aluno de qualquer outra academia para fazer o treino com a gente. O que o Pedro fazia? O Pedro ia lá, ficava com um garoto lá, um lutador, via como ele fazia e chamava um. Chamava um, ele estudava, aí ele me chamava, era o professor e ele me chamava. Chegava lá, estava com alguma dificuldade, o Pedro parava a luta e mostrava como que eu tinha que passar. Depois de dez minutos, o cara virava para o Pedro e falava assim, não dá. Ele matou todo o meu jogo, porque eu estava colando o cara para presente. Aí o que o Pedro fazia? ele fazia o contrário, ele fazia o cara ir para cima da gente. Quem dava a orquestra era o Pedro. Então, não tinha esse negócio de campeonato. Bom, na verdade é o seguinte, eu estou com uma dezena de perguntas aqui já. Manda lá, vai. Mas, outros tempos, anos 80, começo dos anos 90, a quantidade de alunos era outra, então o negócio bem personalizado, bem pessoal, imagino que tinham poucos alunos, então era aquele negócio com muita atenção do professor para o aluno. Isso é, tinha preço de ouro, você está direto a cinco metros, hoje em dia você imagina uma academia com 50, às vezes 100 alunos no tatame, o cara não consegue dar a audição. É o seguinte, vamos analisar da seguinte forma, na época do Pedro e Metério, na época que a gente tinha aula, a gente não lutava para lutar contra uma pessoa de jiu-jitsu. E o Pedro também não lutava para lutar contra uma arte marcial diferente. O Pedro fazia luta e defesa, era para você se defender. Então, a ideia, o objetivo era se defender. Essa era a diferença. Quando você começa a lutar para se defender, o que acontece? Tudo que você, tudo que no cérebro, ele tirava. Então, quando chegou nos anos 2000, mais ou menos, começou a entrar um monte de alunos, com birimbolo, com determinadas posições, o Pedro virava para o aluno e falou, isso não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque em uma briga de rua, você vai pegar a pessoa e vai procurar pano na pessoa, você vai levar um soco na cara. Então, o foco do Pedro era a defesa pessoal. Então, quando você treinava lá na academia do Perimentério, você procurava defender, pegar menos pano possível. Na verdade, todas as técnicas dele não tinham pano. Você procurava sempre defender o rosto, quando o cara montava em cima para dar um soco, quando o cara fosse te chutar. Então, por exemplo, a saída de quadril, a saída de quadril não era só você não deixar o cara passar, era você voltar com a perna e, se puder, dar um chute na pessoa. Você tinha essa possibilidade. Então, era algo completamente diferente. Ele treinava você para fazer um vale-tudo. No fundo, era isso. Marco, você falou aí uma coisa que eu estou curioso. Você pegou a fase, então, onde o mestre... Eu fui aluno do mestre Flávio Berig e o Sandro também. Só que a gente é mais na década do final, década de 90. Quando o Marcelo e o Flávio Berig chegaram em São Paulo, eles trouxeram, então, esse jiu-jitsu mais esportivo, que aí contrasta com o que você está falando aí, que não era aquele jiu-jitsu... não que também não pudesse ser feito, mas, enfim, o Marcelo era especialista em jiu-jitsu competitivo. Você chegou a ter contato com ele nessa época? Como é que foi isso aí, cara? Olha, tive contato com o Marcelo Berig, um contato estreito com ele, porque no dia que ele foi na academia do Pelo Emetário, eu estava lá. Ele... Na verdade, o Flávio, o pai dele, o Flávio, já conhecia São Paulo, ele treinava no Gastão Grace, ele já tinha uma certa noção como fosse uma cidade de São Paulo. O Marcelo, não. O que o Marcelo precisava? O Marcelo precisava construir um grupo de alunos. O que ele fez? Ele pegou o Rassi, que era um faixa azul, que ele era do meu nível, do nível do Aloysio, e o Rassi atravessou a porta da academia de faixa azul e foi ser faixa preta do Marcelo Berig. E pegou também o Marcos Emetério para treinar com ele. Foi até que o Flávio, eu treinava com o Marcos Emetério. Bom... O Marcos Emetério, para o pessoal que não sabe, acho que era sobrinho o neto dele, né? Sobrinho, sobrinho, filho do irmão do Pedro, irmão, uma coisa assim. Mas o que acontece com o Marcelo Berig? Gente finíssima, não tem o que falar, eu cruzava com ele na cidade de Jardim, ele falou, campeão, vem para cá, não sei o que. Sempre tive... a minha ligação com ele era muito legal. Tipo, no campeonato de 88 a gente estava um ao lado do outro, etc. Mas, enfim, o que aconteceu foi um distanciamento da seguinte forma. A academia do Flávio Berig, ela teve que começar com o jiu-jitsu competitivo. Ela não tinha outra coisa a fazer. Por quê? Porque eles tinham que primeiro ensinar o jiu-jitsu para as pessoas, mas depois ter uma noção de defesa pessoal. Então, quando eu fazia na Hannah, em 95, o jiu-jitsu com o Flávio Berig, realmente era o jiu-jitsu competitivo. Mas, mas, já estava começando a querer aquele jiu-jitsu menos competitivo, mas para defesa pessoal. Tanto é que o Flávio Berig se especializou forte na parte de defesa pessoal. Isso foi muito legal. Ou seja, o jiu-jitsu veio da linhagem do Pedro, do Gastão, do Hélio, como defesa pessoal. Ele passou por um tempo onde virou competitivo, e aí criou dois jiu-jitsu. O jiu-jitsu de competição, que o foco é ponto, e o jiu-jitsu de defesa pessoal, que o foco é a finalização. Que é completamente diferente um do outro. Um tem tempo para acabar, quanto mais você, quanto mais força você tiver e mais explosão você tiver, você vai se dar bem. E o outro é quanto mais você ficar na sua, menos você se expor, mais técnico você for, menos força você usar e energia você gastar, você vai ter uma compensação melhor. E isso depois aconteceu com a Nacarimia do Flávio Berig. Então, teve essas duas diferenças. Eu vou dar um exemplo simples. Você imaginou você na rua e vem três em cima de você? O que você faz? Você sai correndo? Se você sair correndo, o que vai acontecer com você? Você vai perder energia. Você vai se cansar e os três vão te pegar. Se você ficar, os três vão te pegar. Da mesma forma. Então, você cria toda uma técnica de brigar com os três. Eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês estão vendo aqui meus dedos. Está vendo? Você e esse cara. você sempre vai brigar com um. Quando os três vêm aqui, você corre para cá, você briga com um. Geralmente, o líder vai para cima de você, o terceiro fica olhando porque ele começa a sentir a luta como se ele estivesse participando. É psicológico. Ele vê os caras batendo e acha que está batendo. O que acontece? Você usa a defesa de técnica pessoal para dar um bem dado no primeiro para inutilizar o primeiro porque quando você está concentrado em um você tem uma concentração completamente diferente quando o três está concentrado em você. A sua concentração é muito mais forte do que os três. Então, quando os três vêm para cima de você, você sabe que um está pensando no outro dar o primeiro soco no primeiro chute para o outro pegar e você só tem que fazer o seguinte ficar calmo economizar energia lutar com um e dar um golpe que realmente resolva. Agora, Marco, você está falando isso isso é um assunto bem interessante para abordar até para um vídeo só porque o pessoal tem a noção do jiu-jitsu que é apresentado hoje para o mundo inteiro de que um lutador de jiu-jitsu não é capaz de lutar com mais de um. O Pedro Emetério ensinava isso de fato para vocês a enfrentar mais que um oponente? Olha, o Pedro Emetério ensinava, ele ensinava. Mas, veja bem, o que acontece é o seguinte, quando eu entrei na academia do Pedro Emetério, quando eu entrei na academia do Pedro Emetério, ele já estava isolando um para um. Mas, não podemos esquecer que ele passou na academia do Gastão Grace. E quando ele passou na academia do Gastão Grace, ele foi professor do Gastão Grace, ele foi professor de quem? Do Gastão Grace Neto. Então, toda aquela parte de lutar contra três, que o Pedro Emetério, uma seguiu a outra, eu peguei. Eu tive a sorte de pegar com o Gastão Grace Neto a época que o Pedro Emetério estava lá e passou para o Gastão, e o Gastão teve aula particular, porque o Gastão tirou totalmente o Satami. ele dava aula na garagem de pé para nós. Então, ele passou de um catá de defesa pessoal muito forte, de cotovelada, de chute, de joelhada, de pegar o cabelo e pegar a cara da pessoa no asfalto, porque ele adorava a briga de rua. Quando eu cheguei na academia do Pedro Emetério, houve aquela continuidade, chute no joelho, cotovelada, etc. Se você junta tudo, se você junta tudo, você monta o quebra-cabeça. Então, o jiu-jitsu, ele não foi feito para lutar com uma pessoa. Ele foi feito para... É uma arte de uma guerra, para você se defender. Não importa se é uma, se é duas, se é três. A vantagem do jiu-jitsu é que ele tem o chão. Quando você não consegue fazer com que o adversário, ele... dominar o adversário em cima, você consegue dominar o adversário no chão. Só que na rua, você não usa o chão. Se você cair no chão, o jiu-jitsu ensina você a se levantar mais rápido possível, com proteção, com base. Então, uma coisa leva à outra. Eu sei se você conseguiu ter bem... Sim, sim, sim. Marco, uma coisa que me chamou atenção já há tempo atrás que você estava falando, você citou o Aloysio Costa Filho. Eu conheci ele, cara. Eu tinha um amigo que treinava com ele. Lá perto do Parque Ibirapuera, por volta de 97, 98. Eu vi ele, vi ele dar aula, vi ele lutando, cara. E eu não sabia que... Ele foi aluno do Pedementério, isso? O Aloysio Costa Filho, ele começou muito antes do que eu no Pedementério. Ele começou de criança no Pedementério. Só lembrando, né? O meu amigo lutou, treinou com ele, foi aluno dele, e ele faleceu, né? De acidente de moto, não foi? Foi. Não, parece que... Eu não sei se ele estava de moto ou não. Eu sei que uma carreta pegou ele... Ele estava voltando de uma viagem, acho que o Luciano sabe melhor, porque o Luciano foi aluno dele. E ele pegou e a carreta pegou ele de cheio. numa BR. Isso que eu sei. Mas o que eu posso te falar sobre ele é o seguinte. O Aloysio Costa Filho foi um marco na academia de jiu-jitsu do Pedementério. Por quê? Porque até antes do Aloysio, o Pedementério não precisava de ninguém. Ele estava vigoroso. O Pedro falou para mim que depois ele só começou a sentir um pouco de cansaço. Olha, um pouco de cansaço depois de 50 anos de idade. então, como o Aloysio... Se o Pedro já tinha uns 65 mais ou menos quando eu cheguei, o Aloysio era o assessor dele, significa o seguinte, que o Pedro precisava de alguém para ajudar ele. Alguém para começar a aula, alguém para dar um rola, como se deve, entendeu? Então, o primeiro professor da academia de Pedementério, acho que de São Paulo, a primeira pessoa que foi dar uma assessora do Pedementério foi o Aloysio Costa Filho. Quando o Aloysio Costa Filho saiu em 96, 97, até antes, para poder montar a equipe dele, eu tomei o lugar dele. Eu fui o assessor do Pedro. Que legal. Então, foi mais ou menos isso. Eu me lembro, eu tenho uma lembrança muito interessante dele, que ele foi professor de um amigo meu, e eu fui na academia dele duas vezes ver e tal, e me chamou muita atenção a flexibilidade desse cara e eu me lembro dele ter saído, que nem você falou do Pedro Ementério fazendo posição em câmera lenta, eu vi ele fazendo o seguinte, cara, estava no norte e sul, assim, ele por baixo, e ele em câmera lenta, cara, pegou as costas do cara, saiu de baixo, foi, botou as pernas, pum, pegou as costas. Falei, pô, esse cara, o cara brincava, assim, era muito bom ele, cara. Porque toda aula do Pedro não tinha explosão. Se você fizesse força, meu Deus do céu, se você está lutando, porque lá os kimonos, o Pedro emprestava os kimonos, muitas vezes, os kimonos eram tudo 1960, 1960, 1930. Então, se você rasgasse o kimono, se você rasgasse o seu kimono, o Pedro caia em cima de você de uma tal forma, dizendo o quanto você é grosso, porque ele não gostava de pegar pano, quanto menos pano possível. e ele, se você fizesse força, ele falava que está tudo errado, ele mostrava em câmara lenta, toda a defesa do Pedro era feita de duas formas, sem força, em câmara lenta. Então, por exemplo, você vai dar um Ezequiel, tá, no Pedro. O Pedro simplesmente, ele tira seu Ezequiel, falando com você, você fazendo aquela força, mostrando para você tudo em câmara lenta. Eu não conheci nenhuma vez que o Pedro precisou fazer alguma força para tirar alguma posição. Isso era incrível, era incrível. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar, acho que 90%, nem 10% do que o Pedro era. A gente aprendeu aquilo que a gente tinha de curiosidade e aquilo que a gente ensinou. Mas ele sabia muito mais, porque, na verdade, não tinha alunos, não tinha pessoas com nível tão forte para poder fazer com que a gente desenvolvesse, tivesse mais perguntas. Tanto é verdade que depois que o Pedro se foi, eu fui para o interior de São Paulo, para Campinas, e fui ter aula com um professor chamado Cláudio Bueno, que era aluno do Orlando Saraiva. E eles tinham muito esse negócio de mini-bolo e eles gostavam muito de atacar pé. Atacar pé e atacar mão de vaca. E na academia do Pedro, não tinha esse negócio de atacar. Ele achava que mão de vaca e pé era a coisa que não precisava fazer. era coisa que não era bonita. Ele gostava mesmo de você fazer outras posições. Eu só consegui, depois de muito tempo, reverter aquela tranquilidade que eu tinha nos rolas através do quê? Da base que ele me deu. Porque existem algumas coisas no jiu-jitsu que é conceito. Se você ficar de determinado jeito, você vai levar contra a golpe. Então, o que acontece no jiu-jitsu do perimetério? Você tinha que fazer com que a pessoa saísse daquela base para poder dar um golpe nela. Enquanto ela estivesse naquela base, não me adiantava. Você não ia fazer nada. Você ia ficar duas horas lá e não ia fazer nada. Você tinha que se movimentar para tirar a base dela. E depois que você volta a resgatar o conceito de base, o seu jiu-jitsu é outro. Então, não importa. Hoje, por exemplo, eu treino com cara de 30 anos mais novo do que eu, com o dobro de peso e quando eu não ganho, eu não perco. Não porque eu sou melhor que ele, não porque ele é melhor que eu, mas porque eu sempre mantenho a base. Se eu não manter a base, eu acabo me prejudicando. Tchau.